Olá, meus amigos e minhas amigas, no terceiro ano, dando sequência a nossa aula sobre regiões brasileiras, como eu havia combinado no nosso último encontro, eu trouxe aqui o livro que eu falei para vocês, que fala sobre uma série de projetos na Amazônia e sobre o avanço do ser humano em relação à natureza, provocando impactos ambientais. Então, o nome do livro é esse, O Massacre da Natureza, é o nome desse livro, e ele é do autor Júlio José Chávenato, da editora Moderna. Esse livro tem, num capítulo específico, falando sobre o massacre da região norte do Brasil, mais precisamente sobre a destruição da floresta amazônica e dos inúmeros projetos que foram implantados durante a ditadura militar, com concessão do próprio governo para que empresas multinacionais instalassem ali seus mais diversos projetos, como eu havia falado. Então, nesse livro, na página 72, fala de uma geógrafa chamada Irene Garrido, Irene Garrido Filho, Irene Garrido Filho, desculpa. E ela fala sobre os números de projetos de empresas multinacionais que estão dentro da Amazônia, já desde a década de 70, e esses projetos, eles se referem à mineração, à extração de madeira, ou apenas à própria reserva de terras para uso futuro. Tá bom? Então, como havia combinado com vocês, eu me propus a mostrar o livro para vocês, no nosso encontro seguinte, para que você pudesse dar uma olhada, Massacre da Natureza, da Editora Moderna, é um livro fino, de fácil leitura, e que eu acredito que vai agradar muito em vocês. Eu creio que ainda seja possível encontrar esse livro nas livrarias e, inclusive, nas livrarias virtuais. Então, é uma leitura de muito boa, de muito boa conscientização sobre o uso e preservação do meio ambiente. O uso e preservação dos recursos naturais e de forma sustentável. Bom, região Nordeste. Região Nordeste, como eu havia combinado com vocês, eu vou abordando as páginas e falando sobre o mais importante que aparece em cada uma das páginas. Então, na região Nordeste, no seu livro, página 14, você vai encontrar logo de cara esse mapa das sub-regiões do Nordeste. Chama atenção para esse mapa. A região Nordeste, ela é dividida em sub-regiões. Então, você tem a região da Zona da Mata, a região do Agreste, que é uma região de transição para a região do Sertão e, por fim, você tem a região conhecida como Meio Norte. A região Nordeste é uma região bastante importante no que se diz respeito ao seu histórico dentro do Brasil com relação à própria ocupação do peitório brasileiro, porque é justamente na região Nordeste que começa a ocupação no Brasil. E as sub-regiões nordestinas, elas apresentam características próprias. Eu fiz um apanhado sobre essas características e vou falando para vocês nas páginas seguintes o que deve te chamar a atenção sobre aspectos físicos, aspectos econômicos e sociais de cada uma delas. Então, nós começamos pela região da Zona da Mata. A região da Zona da Mata é a região que pega ali um trecho do litoral até as encostas das serras que vão em direção ao interior do Nordeste. Nessa região, eu gostaria de chamar a atenção, que aparece para a gente aí, o início da ocupação do território brasileiro, a atividade econômica importante que surgiu aí foi a plantação da cana-de-açúcar e, com o passar do tempo, foi ocorrendo uma marcha para o interior dessa região. Bom, nós temos cidades importantes na região que corresponde à Zona da Mata, temos a cidade de Fortaleza, no Ceará, a cidade de Recife, em Pernambuco e a cidade de Salvador, na Bahia. Então, são as três grandes capitais dessa região e que abrigam o número de pessoas que ultrapassam milhão. Novamente, chamo a atenção para o fato de que todo o Brasil é urbanizado, você tem uma população que ainda vive no campo, mas a grande maioria da população brasileira se concentra nas cidades. Outra coisa importante que eu chamei a atenção, ainda nessa página, é sobre a questão da região, de dois polos importantes da economia da região Nordeste. Um localizado na Bahia, a região conhecida como Recôncavo Baiano, que é o polo petrolífero do Camassari, muito importante para a atividade econômica daquela região, não só ligada diretamente à extração do petróleo, mas ao beneficiamento. E existem mais de 100 empresas que trabalham com subprodutos do petróleo, estão ativando a economia daquela região, se tornando algo muito significativo, não só para o estado da Bahia, mas para toda a região do Nordeste. E também chama a atenção para a gente a região do polo em Pernambuco, o complexo portuário do Swap. Então você tem ali em Pernambuco também um outro polo muito importante, porque você tem uma estrutura portuária de grande porte, para receber não só produtos vindo de outros países, mas também para fazer a exportação de produtos, principalmente produtos agrícolas, que são retirados de várias partes do interior do Nordeste, e também da região da Zona da Mata. Você faz a exportação de produtos através do porto de Swap, além de exploração também e exportação de recursos minerais, muito importante. Em relação à questão climática da região, o que nos chama a atenção, eu fiz questão de frisar, é o período de chuvas. Diferente do período de chuvas do Sudeste, para a gente fazer uma comparação, que as chuvas que acontecem entre dezembro, aproximadamente, a partir de setembro, a primavera, mas dezembro, janeiro, vai até o período de março, nessa região da Zona da Mata, em boa parte da região Nordeste, o período de chuvas, ele vai de julho a outubro. Então, é agora, no meio do ano, justamente durante o inverno, até a época da primavera, é que você tem a maior parte de concentração de chuvas. Em relação ao relevo, o relevo é formado pelo domínio de mares e morros, e de serras, que são aqueles morros desgastados pela erosão, na vertente litorânea, ou seja, para o lado do litoral, você vai encontrar a Mata Atlântica, ou o resquício que ficou dessa Mata Atlântica, que foi bastante devastada, por ocasião da colonização, não só para a exploração do pau-brasil, que era encontrada em boa parte do litoral brasileiro, mas também para a plantação da cana-de-açúcar. Na vertente, que seria o lado dessas serras, desse mares de morro, para o interior, você já começa a encontrar uma outra vegetação, que é a vegetação do agreste, que ali começa uma transição entre o que seria a Mata Atlântica, para o cerrado, migrando para a vegetação de cátinga, que é uma outra vegetação importante, também encontrada na região nordeste. Quando a gente estiver falando do sertão, eu vou chamar a atenção para ela. O solo dessa região é um solo de origem argilosa. Então, é um solo fértil, conhecido como solo de maçapê, ou maçapé, como alguns chamam. Então, esse solo permitiu o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar, tornando uma economia bastante baseada na produção e exportação desse produto durante muito tempo. Bom, eu aqui vou chamando a atenção também, agora já para uma outra sub-região, que é a região de transição, que é a região do agreste. estamos ainda na página 15, tá? Então, na região do agreste, o que chama a atenção para a gente termos de economia é a pecuária, a agricultura, normalmente realizadas em médias e grandes propriedades. Então, você vai encontrar uma agricultura, uma pecuária realizada em propriedades de média e forte, de grande porte. E, em relação ao cultivo, o cultivo do sisal, que é uma fibra, uma fibra natural, utilizada para fazer bolsas, para fazer calçados, para fazer... para fazer uma série de objetos de decoração. Então, é uma cultura bastante importante nessa região. Chama a atenção também aí o cultivo da mamona. A mamona, ela é utilizada como biocombustível. Então, são as atividades econômicas que mais chamam a atenção. Em relação ao clima, aí você começa a ter um clima de transição. Você tem no clima do agreste, diferente da zona da mata, que você tem uma boa umidade distribuída ao longo do ano, com a concentração de chuva maior durante esse período que eu falei para vocês, o inverno, início da primavera. Na região do agreste, você tem um período um pouco maior de estiagem. que ali já é a transição para o clima semiárido que nós encontramos no sertão nordestino. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei sobre essas duas regiões, sub-regiões do Nordeste. Nós vamos fazer uma pausa e já no próximo vídeo eu entro falando sobre o sertão. Ainda estamos comentando a página 15. Obrigado, tá?